E aí, Júlio, quero te finalizar, eu já vou pra ir embora, hein? E aí, Júlio, Júlio? Oi? Oi, Eduardo! Já vai? Já vai ouvir, senhor? Oi, Eduardo! A CIDADE NO BRASIL 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 O homem vai assistir novela. O homem vai fazer pintar uma roupa de rosa, sainha rosa, namorar rosa, depois se inventar, o homem vai namorar ele. O homem vai namorar ele. O homem vai ser herói. O homem vai ser herói e o menino vai ser herói. Depois de inventar o livro de dentro, o homem vai ser herói. O homem vai chegar lá no meu goto. O homem vai se ter merchants em pras rosa. O homem vai ser capaz de comer��ade grossa flo开始. . 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